Onde o pólis é o planeiro, não deixa o pólis parar Gostada é a checa, nem tá doidinho pra dançar Toma uma cerveja, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa Eu me sufoco no calor dessa coroa Morena boa, morena boa Eu me sufoco no amor dessa coroa Onde o pólis é o planeiro, não deixa o pólis parar Gostada vai chegar, nem tá doidinho pra dançar Toma uma cerveja, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa Eu me sufoco no calor dessa coroa Morena boa, morena boa Eu me sufoco no amor dessa coroa Onde o pólis é o planeiro, não deixa o pólis parar Gostada vai chegar, nem tá doidinho pra dançar Toma uma cerveja, não me esquece que tá O braço é só morena, vou até o seu ralhar Morena boa, morena boa Eu me sufoco no calor dessa coroa Eu digo assim, vamos sair Meu bem, vamos sair Você entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, vamos sair Meu bem, vamos sair Você entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de você, amor Você gosta de mim Me chama de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor Você cuida de mim Eu digo assim, meu bem, vamos sair Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, vamos sair Meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de você, amor Você gosta de mim Me chama de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor Você cuida de mim Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de você, amor Você gosta de mim Me chama de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de morro por aí A música é nova Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu digo assim, meu bem, vamos sair Mas entra no meu caldo, dá um rolé por aí Eu gosto de você, amor Você gosta de mim Me chama de amor, você me chama de vizinho Eu cuido de você, amor Você cuida de mim Eu gostei do você, amor Eu gostei do você, amor A vez eu fico pensando Como é que pode mudar A gente viver só brigando Mas desse jeito não dá A gente viver só brigando A gente viver só brigando Mas desse jeito não dá A gente viver só brigando Peguei o sol Peguei o sol no meu bem Em amor, não me deixa assim Se eu ficar sem você Não consigo dormir Em amor, não me deixa assim Se eu ficar sem você Não consigo dormir Não consigo dormir Vem amor, não me deixa assim Se eu ficar sem você Não vou conseguir dormir Vem amor, não me deixa assim Essa menina Essa menina Uma doidinha Não pode ver o som da pisadinha Mas vai descendo Descendo até o chão Balançando o quadrinho Sacudindo o pulpozão Essa menina Uma doidinha Não pode ver o som da pisadinha Mas vai descendo Vai descendo até o chão Balançando o quadrinho Sacudindo o pulpozão Balança, balança E vai descendo até o chão Balança, balança E vai descendo até o chão Mas ela disse que já dançou A dança da latinha Agora quer dançar O som da minha pisadinha Essa menina Uma doidinha Não pode ver o som da pisadinha Mas vai descendo Descendo até o chão Balançando o quadrinho Sacudindo o pulpozão Sacode, sacode E vai descendo até o chão Acordindo, sacode E vai descendo até o chão Ela disse que já dançou A dança da latinha Agora quer dançar O som da minha pisadinha Essa menina Uma doidinha Não pode ver o som da pisadinha Mas vai descendo Descendo até o chão Balançando o quadrinho E vai descendo até o chão Sacode, sacode E vai descendo até o chão Sacode, sacode E vai descendo até o chão Mas ela disse que já dançou A dança da latinha Agora quer dançar O som da minha pisadinha É o doidinha Ou doidinha E vai descendo até o chão Sou aquele cara que você sonhou Mas sou aquele homem que te dá amor Sou aquele cara que você sonhou Sou aquele homem que te dá amor Eu gosto de amar Eu gosto de carinho Eu gosto de ficar sozinho Vou fazer de tudo que você quiser Eu quero conquistar Amor dessa mulher Amor dessa mulher Amor dessa mulher Sou aquele cara que você sonhou Mas sou aquele homem que você sonhou Mas sou aquele homem que te dá amor Eu gosto de amar Eu gosto de carinho Eu gosto de ficar sozinho Vou fazer de tudo que você quiser Eu quero conquistar Amor dessa mulher Quando ela chega Toda se rebolando No som do pancadão E vai descendo até o chão Mas vai descendo E vai subindo Já gostosinho Tudo indo para não Com um chatinho Um apertadinho Vai descendo até o chão Eu digo assim Ela não é a pirugher Mas ela gosta de dançar Ela não é a pirugher Mas ela dança assim É desse jeito que ela mata o rei Mata o rei Mata o rei Quando ela chega Toda se rebolando No som do pancadão E vai descendo até o chão Mas vai descendo E vai subindo Tá gostosinho Tudo bem no cara não Com um chatinho Um apertadinho Vai descendo até o chão Ela não é a pirugher Mas ela gosta de dançar Ela não é a pirugher Ela dança assim É desse jeito que ela mata o velhinho Mata o velhinho Mata o velhinho Mata o velhinho Quando ela chega Quando ela chega Toda se rebolando O som do pancadão E vai descendo até o chão Mas vai descendo Mas vai descendo E vai subindo Tá gostosinho Tudo bem no cara não Com um chatinho Apertadinho Apertadinho E vai descendo até o chão Ela não é a pirugher Mas ela gosta de dançar Ela não é a pirugher Mas ela dança assim É desse jeito que ela mata o velhinho Vem, onde mora a rir? Sim, se quer ir embora Eu não peço pra pegar Vai, mora em guarda Você só me faz sofrer Sim, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Pode, siga a sua estrada Pode fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando Me arrastando A seus pés Sim, se quer ir embora Eu não peço pra pegar Vai, mora em grata Você só me faz sofrer Sim, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Pode, siga a sua estrada Pode, siga a sua estrada Pode fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando A seus pés Ah, se quer ir embora Eu não peço pra pegar Ah, mulher ingrata Você só me faz sofrer Pode, siga a sua estrada Pode fazer o que bem quer Não vou ficar me humilhando Me arrastando Me arrastando A seus pés Oh, menina linda Não faz assim Oh, menina linda Não faz assim Se rebolando Você mata o país Oh, menina linda Não faz assim Se rebolando Você mata o país Ela vai dançando Você tá se rebolando Rala coxa Rala coxa Com a coxa Que país tá suando Rebola, rebola Rebola, bonequinha Rebola, rebola Bonequinha É com a coxa Ele vai dançando E fazendo o que bem quer Que me arrastando Rebola, rebola, rebola bonequinha Rebola, rebola, bumbum empinadinho Ô menina linda, não faz assim Ô menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito Bumbum empinadinho, você mata o pai Ela vai dançando, toda se rebolando Rala coxa, coxa que o pai está suando Rebola, rebola, rebola bonequinha Rebola, rebola, bumbum empinadinho Ô menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito Bumbum empinadinho, você mata o pai Ela vai dançando, toda se rebolando Rala coxa, coxa que o pai está suando Rebola, rebola, rebola bonequinha Rebola, rebola, bumbum empinadinho Menina linda, não faz assim Se rebolando desse jeito Bumbum empinadinho, você mata o pai Ela vai dançando, toda se rebolando Rala coxa, coxa que o pai está suando Rebola, rebola, rebola bonequinha Rebola, rebola, bumbum empinadinho Minha mulher não tá mais aguentando Essa tal de putaria Quero beber todo dia Quando eu chego num vasinho, mostrando alegria Só bebo se tiver, só bebo periguetinha Ô bebê, ô bebê, bebê periguetinha E bebe geladinha, pode deixar que ela é minha Ô bebê, ô bebê periguetinha E bebe geladinha, pode deixar que ela é minha Se tiver chovendo, eu bebo pra esquentar Se tiver chovendo, eu bebo pra esfriar É nessa putaria, bebendo todo dia Só bebo se tiver, só bebo periguetinha Ô bebê, ô bebê periguetinha Se tiver bem geladinha, pode deixar que ela é minha Minha mulher não tá mais aguentando Minha mulher não tá mais aguentando Essa tal de putaria Quero beber todo dia Quando eu chego num vasinho, mostrando alegria Só bebo se tiver, só bebo periguetinha Ô bebê, ô bebê, ô bebê periguetinha E bebe geladinha, pode deixar que ela é minha Jão de Moura, eu vivo Se tiver chovendo, eu vou beber pra esquentar Se o tempo é de calor, eu bebo pra esfriar É nessa putaria, bebendo todo dia Só bebo se tiver, só bebo periguetinha Ô bebê, ô bebê periguetinha Se tiver bem geladinha, pode deixar que ela é minha Ô bebê, bebê periguetinha Se tiver bem geladinha, pode deixar Ela é minha garçom Fui convidado pra fazer uma festinha Uma festinha na casa do amigo meu Chegamos lá, o paredão tava ligado Mas o caba que tocava só fazia porão, 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 porão Porão, porão, porão Porão, 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 porão Mas mesmo assim o pessoal tava dançando Poeira levantando ninguém queria parar O guitarrista era um cava muito bom Quando começa a tocar todo mundo ia olhar A guitarrinha Ficou ajudado pra fazer uma festinha Uma festinha na casa do amigo meu Chegando lá o paredão tava ligado Mas o cava que tocava só fazia porão bom bom Porão bom bom, porão bom, porão bom, porão bom Mas mesmo assim o pessoal tava dançando Poeira levantando ninguém queria parar O guitarrista é um caba muito bom Quando começa a tocar todo mundo ia olhar Fiquei convidado pra fazer uma festinha Uma festinha na casa do amigo meu Chegando lá o paredão tava ligado Mas o caba que tocava só fazia furam-fum-fum Ei, só foneiro ruim assim, ó Não é mesmo assim o pessoal tava dançando Poeira levantando, ninguém queria parar O guitarrista é um caba muito bom Quando começa a tocar todo mundo ia olhar Olha a guitarrinha, meu amigo O guitarrista é um caba muito bom Eu gosto de beber cachaça, de curtir com a mulherada Eu sou vaqueiro, sou cabado e mantelado Eu gosto de beber cachaça, de gastar com a mulherada Quando eu era cavador, mamãe mandou estudar Eu quero estudar pra ser doutor, não é engenheiro Eu gosto bem da profissão, mas de vaqueiro E boiada, e boiada Quando tem festa, obrigada, eu tô no meio Eu tenho batejada, eu tô no meio Eu sou vaqueiro, sou cabado e mantelado Eu gosto de beber cachaça, de gastar com a mulherada Quando eu era cavador, mamãe mandou estudar Eu quero estudar pra ser doutor, não é engenheiro Eu gosto bem da profissão, mas de vaqueiro E boiada, e boiada Eu sou vaqueiro, sou cabado e mantelado Eu gosto de beber cachaça, de gastar com a mulherada Camulera, 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 onde tem vaqueijada Eu tô no meio Eu sei pegar de boi, eu tô no meio Onde tem cavalgada, eu tô no meio É grande e boa, eu tô no meio